Olá, eu sou o Dr. Juliano Escolaro aqui do Croll e hoje nós vamos esclarecer algumas questões sobre facetas estéticas de porcelã. As facetas são um tratamento recente e houve um desenvolvimento muito grande nos últimos anos, principalmente dos materiais com que elas são executadas. Elas podem ser feitas em espessuras extremamente finas, onde nós podemos corrigir formatos dentários, nós podemos alterar a estética do sorriso, corrigir dentes escurecidos e quando bem indicadas em conjugação com outras especialidades, como por exemplo a periodontia que trata das gingivas, elas podem deixar o indivíduo com um sorriso extremamente bonito e com uma autoconfiança extremamente elevada.